A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo anuncia a retificação de seus dois novos concursos públicos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de outubro de 2022, pelo site da organizadora, com taxa de R$ 66,95. A validade dos concursos públicos será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, sendo contado a partir da homologação do resultado final. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.